Olha só, esse assunto é super importante, eu já falei dele por aqui, mas como hoje é o dia mundial da osteoporose, a gente lembra e relembra, né? A doença afeta especialmente as mulheres, principalmente as mais idosas. Então, pra te auxiliar a ir a ter uma velhice sem passar por esse tipo de problema, entre outros problemas que infelizmente a gente vai ter, eu converso agora com o médico André Luiz Bortoluzzi pra falar sobre o assunto. Doutor André, bem-vindo a ver mais. Muito obrigado, boa tarde a todos. Pois é, o dia de hoje é uma data importante, né? A gente sabe que no consultório, quase todos os dias vocês estão falando, mas o grande público muitas vezes não sabe. Então, ter uma data específica pra falar da doença é importante? É válido? Com toda certeza. Na verdade, a gente não comemora tanto a questão do dia da osteoporose, mas dá informação sobre isso. A gente conseguir administrar alguns conceitos básicos, como alguns conceitos de prevenção e até mesmo de o momento determinado pra fazer o exame, fazer uma avaliação adequada pra poder fazer um seguimento também adequado desse paciente é fundamental. Pois é. Eu li uma informação, assim, assustadora, que mais da metade das mulheres acima de 75 anos provavelmente podem desenvolver essa doença. Exatamente. Isso tem muito relação com o fator da menopausa. Normalmente, a gente vai começar a fazer a investigação pra mulheres que não têm fator de risco a partir dos 65 anos. Então, a gente vai fazer a densitometria, que vai nos dar o diagnóstico e a partir daí a gente consegue fazer um tratamento efetivo pra evitar fraturas. Até 70% dos pacientes que têm fraturas vertebrais são assintomáticos, então eles não sentem absolutamente nada. Temos o segundo ponto, que pacientes com mais de 60 anos normalmente têm artrose associada e artrose que normalmente causa dor, causa desconforto. A osteoporose por si só, ela é assintomática. Quer dizer, você não sente nada. Exatamente. Só na hora que quebra. Muitas pessoas fazem o diagnóstico no momento da fratura. Quando quebrou o osso, quando teve uma queda de baixa altura, né, de própria altura, uma cinética de movimento baixa, né, não é aquele... Ah, subindo uma escada pra limpar o armário, caiu lá de cima. Não, é torceu o tornozelo e quebrou. Descendo um degrau, um desnível ali. Exatamente. Ah, tava andando na rua, a rua, o pavimento não tava muito bom, torceu o tornozelo e quebrou. Então, esse tipo de fratura que a gente chama de baixo impacto, de baixa cinética, né, um movimento que não deveria causar fratura e acaba causando. E o que é mais triste, assim, é que justamente é uma doença que acaba imobilizando a pessoa que já é idosa, que já tem muitas vezes uma dificuldade de locomoção, né. A gente falou aqui, não tem sintoma, mas tem como então a partir de que idade e quais seriam os exames, o que que a gente pode fazer se tem propensão, se vai ter propensão ou não a osteoporose. Exatamente, essa questão que tu tocou no assunto de diminuir a mobilidade de alguém que já não tem tanta mobilidade assim, aumenta muito o risco de mortalidade, né. Então, a gente tem uma mortalidade, uma vida abreviada por uma, algo que a gente poderia ter prevenido e tratado adequadamente. Então, pra pacientes que não tem fator de risco, né, então que não juntam fatores que possam propiciar esse tipo de manifestação, a gente vai começar a fazer exame a partir de 65 anos para mulheres e 70 anos para os homens. Os homens também podem ter. Os homens também podem ter. Não fiquem achando, ah, 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 não posso ter. É, a incidência é menor, mas os homens também podem ter osteoporose. Exatamente, porque tem muita correlação com os hormônios, né, então o hormônio, tanto a testosterona quanto o estrogênio, são fatores que acabam sendo mais protetores. Então, à medida que a gente tem mais tempo de hormônio, a gente tem uma facilidade, vamos colocar dessa forma, de manter um osso com uma densidade adequada. Entendi. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, nas leituras que eu fiz, é que a Organização Mundial de Saúde fala que um terço das mulheres brancas, acima dos 70 anos, podem ter a osteoporose. Aí eu fiquei curiosa, porque o que me chamou a atenção foi o fato de serem brancas. Existe alguma correlação também? Isso, exatamente. É um fator de risco, principalmente se for mulher branca e magrinha. Então, a gente vê que tem menos quantidade de hormônio que a população, que seria o controle, né, que não teria essas características. E acaba fazendo com que o osso acabe ficando mais fraco também. A densidade mineral óssea deste osso seja mais baixa e isso deixa o osso mais poroso. Entendi. A gente falou muito dos riscos, né? Eu queria ver com o doutor, então, quais são os fatores que influenciam e que a gente já tem que tomar cuidado agora para não ter osteoporose lá na frente. Então, primeiramente, as duas coisas mais importantes. O consumo adequado de cálcio, que pode ser feito um consumo adequado pela dieta. Então, a gente não precisa suplementar em pacientes que ainda não tenham osso mais fraco, né? Leite, derivados, vegetais verdes escuros, o brócolis, a couve, o espinafre. Ai, delícia. Diversos alimentos vão ter uma biodisponibilidade maior ou menor de cálcio. E aí teria que fazer o consumo adequado, né? De repente, até fazer um acompanhamento com uma nutricionista para fazer o cálculo adequado. Especialmente sobre esse osteoporose. Exatamente. Para ter um osso de qualidade para o resto da vida. Sim. E o segundo ponto mais importante é fazer atividade física de forma regular. Tanto o exercício vai nos dar uma matriz óssea um pouco melhor, né? Vai modelar e vai fazer com que o osso se forme e fique mais forte, mais adequado. Como vai manter uma musculatura adequada para a gente evitar quedas no futuro. Entendi. Ficar forte mesmo. Ficar forte mesmo, exatamente. Principalmente musculatura do símbolo pélvico, né? Que seria a coxa, quadril, a parte do glúteo, a parte abdominal, para ter um bom centro de equilíbrio e evitar quedas futuramente. Quanto mais massa muscular, mais estabilidade, menos queda. Quanto menos queda, menos fraturas. Entendi. Quais são as fraturas que o doutor mais atende, assim, e que são mais comuns, entre aspas, em quem tem osteoporose? As fraturas mais comuns são as fraturas de quadril e de fêmur, que são as mais graves também, né? Mas a gente tem bastante fraturas vertebrais, da coluna, propriamente dito. Até 70% dos pacientes não sentem essa dor, esse desconforto, né? A gente vai perceber, não sei se era do teu tempo, mas quando eu era criança, todo mundo falava que primeiro a gente crescia, para depois a gente diminuir de tamanho e ficar... Exato. Claro que é do meu tempo. Ainda bem que ele acha que eu sou jovem. Você viu, Jair? Adorei. Então, basicamente, essa redução de tamanho é devido à fratura vertebral. E isso, hoje em dia, já não podemos mais aceitar. As pessoas vão crescer e vão manter grandinhas. E vão ficar. Olha que interessante. Chegou uma pergunta aqui, ó. Olá, Tata. Boa tarde. Boa tarde. Fiz uma cirurgia na coluna lombar e o doutor falou que eu tenho osteoporose. Tenho 47 anos. Devo me preocupar? Meu nome é Sueli. E aí, doutor? Então, Sueli, é extremamente importante que tu procure atendimento e procure fazer um tratamento adequado. Tu é muito jovem para estar com osso fraco. Principalmente pensando realmente em osteoporose. A gente tem a osteopenia, que a gente vai perder um pouco da massa óssea sem ter aquela porosidade toda que a gente tem. Mas a gente vê que com 47 anos, tu deveria ter um osso adequado. Então, à medida que foi visto essa dificuldade, muitas vezes, durante o procedimento cirúrgico, às vezes, fica até um pouco mais difícil para fazer, para grudar a plaquinha, para grudar o próprio parafuso, né? Devido à porosidade do osso. Entendi. Tem outra aqui, ó. Rapidinho, me chamo... Marisa, tenho 28 anos e tenho dores no meu quadril direito. Meu avô, meu pai, teve desgaste de quadril. Poderia ser a mesma coisa? Quais exames que eu posso fazer para tirar dúvidas sobre o que pode ser? Novamente, mais uma paciente extremamente jovem, né? 28 anos. Tem algumas alterações que a gente... Que no caso dela não tem relação com osteoporose, porque a osteoporose não dói, né? Então, tem algumas condições que a gente chama de osteoartrite, que é a popular artrose. Artrose. Então, isso também começa numa idade mais avançada. Quando a gente vê paciente jovem com artrose, a gente tem que buscar causas secundárias. O que que causou essa artrose? Aquela artrose primária que acontece por conta da idade, até ficamos até um pouco mais tranquilos. A gente faz tratamento dos sintomas e acabou. O paciente jovem que tem artrose, a gente tem que buscar essa causa. Por que que ele está fazendo artrose tão jovem? Entendi. Então, também tem que procurar atendimento. Tem que procurar. É o que eu sempre falo, né, gente? A gente sempre fala aqui. Trouxe um doutor, tirou as dúvidas, tirou o legal no geral. Mas, principalmente, se você tem outras dúvidas para o seu caso específico e se está sentindo dor, tem que procurar o seu médico, né? Depois não vai falar, ah, mas eu vi o doutor lá no ver mais e o fiz. Não. Aqui é para tirar as dúvidas. Sentiu dor, procura o médico, né? Exatamente. Doutor André, muito obrigada. A gente tem uma outra questão aqui, mas aí a Marisa dizendo que a mãe dela tem 81 anos e está sofrendo com osteoporose. Então, é para a gente realmente se cuidar, né? Tomar cuidado. Muito obrigada pela conversa. Espero recebê-lo outras vezes por aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, principalmente para a gente começar a sanar mais dúvidas sobre alguns aspectos de doenças que são fundamentais. Para ter uma velhice mais tranquila, né? Exatamente. A melhor idade, né? Que todo mundo fala que tem que ser o melhor mesmo, né? Não é? É isso aí. Muito obrigada.